A CIDADE NO BRASIL 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 BARRIE Você, levante a mão. É interessante. Eu estou te vendo aqui, mas eu te vendo tocando muitos instrumentos. E Deus falou comigo, não sei se você mexe. Mas Deus falou comigo, que tem um são na tua mão. E é um são para tocar instrumentos. E Deus fala comigo, aleluia. Eu tenho algo separado para você. Ai, Jesus. Isso é verdade. E Deus fala mais comigo. Não adianta brigar com o chamado. A placenta. Olha aí. Não adianta lutar com o chamado, viu? Porque Deus tem um chamado grande da tua vida. O cassebe em Copandará. Sebe de ré. Olha aí, Deus. Ai, Jesus. A Bíblia fala assim, buscar em primeiro reino dos céus. E as demais coisas não serão acrescentadas. Deus falou comigo, busque o primeiro lugar. Porque as outras coisas vão se acrescentar na tua vida, viu? Você pode tomar posse a tua vida. É uma sala de palmas da Jesus e da igreja. E eu vou dar para a tua vida. E eu vou dar para a tua vida. Amém? Amém? Vou deixar o fundo tocar bacaninha. Eu pedi permissão ao outro e grego para fazer algo que Deus me mandou fazer nesta noite com a profeta. Amém? Eu gostaria... Eu gostaria... Que estava, o que foi para trás... Que veio aqui para frente todo mundo. Todos. 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 Toda a igreja veio para frente. Todos. Todos. Mas. Todos, por favor. Eu gostaria de ficar mais na frente Com o seguinte, Deus Deus, Deus Deus, Deus Vem cá em um Jesus Glória a Deus Deus tem um som natural Para fazer aqui agora Vamos passar para o ano de igreja Vem cá na frente Vai na frente Fica querido Vem a mais Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos ficar de um lado aqui E vai na frente Vai na frente Isso, vai na frente Por favor, mais um pouquinho Mais um pouquinho Pode ser mais, pode ser Pode ser Vamos ficar de um lado aqui Para cá Vem É só para quem acredita É só para quem acredita Não é para quem duvida Aqui tem homens E mulheres de Deus Na tribuna Onde o Senhor está procurando a noite O alto profeta O alto profeta O que está acontecendo hoje aqui Nesse lugar Que não é outro lugar O que é a causa de Deus É onde Deus vai manifestar Com o poder dele Na vida de cada um Repito Repito É só para quem acredita Vai ser forte Vai ser forte Está preparado para receber Foi como o pastor diz O negócio que vai lastrar A unção de Deus A unção de Deus Vai pegar aqui A bíblia diz que um cordão De três dobras Não se Não se quebra E não se rompe A bíblia diz Pastores Que a unção Se passa A unção Se passa E aqui no altar E embaixo também Tem homens e mulheres de Deus Que tem a unção de Deus Mas olha a bíblia diz Segunda Bíblia Capítulo 20 Verso 20 Crê No seu teu Deus Que será seguro E crê Em meus profetas E profetar em eles Sabe o que é isso? Acredite Em profeta Que eu coloquei Para falar contigo Quem me recebe Com profeta Essa noite Que quer Aleluia Aleluia Quem recebe Com profeta E a boca Vai ser forte Vai ser forte Vai ser forte Vai ser forte E a boca Rádio pra cá Isso Vai ser difícil Isso Se eu fosse você Que está um pouquinho atrás E as um pouquinho Com as frente Isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem gente aí Que está até Arrubiando Tem gente aí Que está até Arrubiando Olha 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 Eu tenho Filhos Aquilo que Deus Amor Fazer E ele vai dar Manifestado Olha Ah Mas Toda Loco Pelo aí Que ela É É Mano Deixa 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 O Espírito Vai te acabar Jesus 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 Doe agora Jesus Doe agora 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 É Céu Agora Chama Amém 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 Abaçou um pouquinho Subiu Abaçou um pouquinho Que eu vou falar Sem o microfone Meu Deus Glorionca Que caso Você togui no que Na minha mão Oi Não é uma É uma água Diferente E o que Deus Mandou fazer Você vai ver Com os olhos físicos Espirituais Que a unção de Deus Ele é forte E ninguém pode resistir A ela Você vai sucumbir A unção de Deus Mas não vai resistir A ela E hoje vai haver Um derramamento Do Espírito Santo Vai haver um derramamento Aqui agora Onde? Hoje Aqui agora Só vai sentir Aquele que vai ver Ligado As irmãs aí Não se preocupam Com a chapinha não Com a progressiva não Porque o que você vai receber Agora Vai ser muito melhor Muito mais rico Do que qualquer coisa Da terra Eu vou pedir que você feche o olho Feche o olho Feche o olho Vamos fechar o olho Feche o olho Não olhe Não olhe Não olhe Aleluia Meu Deus Olha aí Fica quieto Fica quieto Feche o olho Feche o olho Eu vou contar o T3 Isso Pode ir Onde você achar Não custa não Isso Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sentir Pode sentir Pode sentir Isso 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 Vai estar parado Começando ali Começa 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 Tem pessoa que está com a pihera tremendo aí Está com a pihera tremendo aí Eu percebo isso agora Eu vou contar o T3 Você vai entrar no sal Você vai entrar no sal Você que ainda não ouve língua Você vai começar a falar em língua zone Você ainda não entra em língua Eu não estou aqui agora Eu conto um 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 Amém. 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 Pai, Espírito Santo, tua cabana agora. Isso. Toca, sua comissão com Jesus. toca agora. Toca pela camisa. Até à Tênis tem a coroa, pai. Eu vou te perdoar a calina agora. Leva. Leva. com seu poder. com seu poder agora. no profundo, é no profundo, meu Deus vai tocando a mão, vai tocando toca, toca em nome em nome, em nome de Jesus 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 graças a Deus pode assinar a luz, por favor pode assinar a luz da vida em nome de Jesus isso você vai voltar a se colocar agora mas não serão todos vão voltar vão voltar agora Deus me diz Deus me falou que tem pessoas que não vão conseguir voltar pro lugar vai querer ficar aqui na frente aleluia porque você vai ficar aqui porque você sente que tem algo ainda pra completar a sua vida e Jesus não vai estar aqui hoje você que vai voltar pro seu lugar volte quem que vai voltar pro seu lugar volte se me abriu vai voltar pro seu lugar se me abriu que você não vai passar o seu lugar eu vou passar pro seu lugar Deus Quem ficou aqui Viva aqui, por favor Quem ficou aqui Viva aí Aleluia Deus Viva aqui Ele viva Ele viva Deus Agora você fica pra frente Pode ser a mão Pode chorar Assim, manda te dizer O meu Deus Que naquela casa Naquela casa Será lugar de paz Me falar o Espírito Que sonha de Deus, moça Que o teu maior desejo Já foi vontade Que o teu sonho É viver o teu lado Totalmente restaurado Porque hoje você é meio ruína Mas amanhã o Senhor vai reconstruir Os muros que foram derrubados Na tua família E Deus tem uma decisão Que A enfermidade Não é pra morte Coloca as tuas mãos No coração As tuas mãos Jesus Deus Pai Em nome de Jesus Os teus filhos Que permaneceram na frente Como o Senhor me revelou Como o Senhor me disse O que é que quem faz Não é onde O que faz é o Espírito Santo do Senhor Que o Senhor entra agora Vai na necessidade De cada vez agora Meu Deus Seja material Financeira Seja profissional E principalmente espiritual Meu Deus Que o Senhor toca agora Meu Deus Se eu sou profeta do Senhor Meu Deus Prega, ministra O Evangelho O Senhor me dá um sinal agora Me dá um sinal agora Meu Deus Me dá um sinal agora Me dá um sinal Me dá um sinal Na mesma pessoa Me dá um sinal Na mesma pessoa Meu Deus Isso 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 Vai tocando Toca Toca Agora 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 Isso Agora Isso Vai tocando Toca 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 Agora Inunda Inunda Ei 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 Ah Cristo Jesus Senhoras de Deus Amém Amém Glória a Deus Eu pedi lá para três pessoas Que ficaram aqui Três pessoas Que você entrou por aquelas portas E se sentou aqui Mas não você foi da sua casa Triste Você saiu angustiado E você disse para Deus Eu não vou sair Daquela igreja do jeito que eu entrei Eu quero a minha alegria de volta Três pessoas Três pessoas Três Levante a mão As três Vai me matar a mão E você Cinco Cinco Mais um Sempre vai cantar a maravilha de casa Eu me cantar no Twitter como a mais Deus é maravilhoso A palma do Senhor querido A palma do Senhor A palma do Senhor A palma do Senhor Glória a Deus Aleluia Você Você quer cantar dança da igreja Para aqui Me revela o Espírito Santo de Deus De certa feira A irmã sentou de madrugada Pegou o caderno E uma caneta E escreveu o projeto A Deus E era exatamente As três horas e quarenta e cinco minutos da manhã Como você escreveu E se uma vizinha A gente escreveu o projeto Ele não esqueceu Ele vai cumprir Aleluia Então somente creia Que no tempo certo Você vai dar o terceiro mundo E você vai declarar que só o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Aleluia Agora vem os aleluia Amém 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 Então estamos fazendo este convite Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus E quarta-feira Estou dizendo para você Olha Vai ter um tempo Uma administração aqui Amém Maravilhosamente Tremenda O nosso temperamento Benção ou mão de salva Você vai descobrir Quem você é O seu temperamento Por que você é assim Por que você age dessa forma Amém E às vezes a gente até questiona Deus Por que você é assim Amém Por que você é dessa forma Então uma coisa tremenda Para a nossa feira Amém Nosso temperamento Amém Benção ou mão de salva Glória a Deus E queremos agradecer A todos os convidados Que Deus Que abençoe E nos empoderam novamente Se calafiam com os teus pés Amém E até amanhã Amém Que Deus Vai nos abençoar Que estamos aqui novamente Amo as mãos para os céus Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso Amém Que a doce-nos Oração do Filho E do Espírito Santo Esteja em nossos corações Não só agora Mas para todos sempre Amém E vamos em paz Que o Senhor os abençoe E salve o Senhor Uma paz do Senhor Jesus Amém Amém Pronto Obrigado. 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 Obrigado.